Olá pessoal, agora aqui na rua Monteiro Soares Cílio, em frente ao 576, no coração da Vila Zelina. Tá aqui Monteiro Soares Filhos, sentido Jacinto Menezes Palhares, Monteiro Soares Cílio, sentido Ibitirana. E o que é que você tem ali, ó? Os carros vão desviando, ó. Dá uma olhada. Buracão, panela. Por aqui vai a Monteiro Soares Cílio. Assim é que se forma. Tem outra pequenininha ali se formando, tá, amigo? A população de Vila Prudente não merece isso, não paga por isso. Chega da velha política, chega da política da velha. Isso aqui na Vila Prudente não. E lá vem mais um cara. Passou.